Eu convido você, minha irmã e meu irmão, a rezar comigo uma ave-maria pelos nossos pais. Sempre como forma de agradecimento, gratidão a eles que tanto fizeram, tanto fazem pelos filhos. Dediquemos esta ave-maria com toda a nossa alegria, com toda a nossa emoção e com o sentimento de gratidão aqui dentro do coração. E peço para que você compartilhe. Ajude-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe Nossa Senhora das Graças, os nossos pais.